Na redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo o que você precisar para o seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse a redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Vamos lá de Benoni Mendes, polícia, advogado e aparelho auditivo marcam reportagem. Eu não quero spoiler, então já passei aqui pra frente. A ronda do consumidor está no barreiro Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. Caraca, o áudio tá bom, hein, mano do Ben Mendes? Edson Nascimento. O senhor Edson Nascimento é consumidor da Ouvirtec, que é uma empresa aqui da cidade de Belo Horizonte que comercializa aparelhos auditivos. O paciente que tem alguma perda auditiva compra o aparelho auditivo pra ouvir melhor. E antes de conversar com o senhor Edson, eu gostaria de trazer aqui alguns dados epidemiológicos. Há estudos que comprovam que um paciente com perda auditiva moderada a severa aumenta em 42% o risco de desenvolver Alzheimer se não for reabilitado. Você já assistiu? Cara, eu nunca assisti isso aqui não. Nunca assisti isso aqui. Que o paciente não reabilitado que perde a audição, ele também aumenta, tem aumentado o risco de desenvolvimento da depressão. Então a audição é extremamente importante, é um cuidado. Cara, algum cara, mano, algum cara que vocês assistem deve ter assistido isso aqui e vocês acham que fui eu. Eu nunca assisti isso aqui, cara. Eu nunca vi esse velho na minha vida, eu nunca vi esse advogado na minha vida. Tipo, vocês dizem, ah, o Casimiro deve ter assistido, sei lá, tá ligado? Alguém deve ter assistido e vocês acham que fui eu, tá ligado? Mas eu, não fui eu não, cara. E adquiriu dois aparelhos auditivos. Para o ouvido esquerdo e para o ouvido direito. O que aconteceu depois disso, senhor Edson? Aí quando eu comecei a pagar o aparelho do lado direito, eles não conseguiam sincronizar e ele não funcionava. E eu pedi a eles que trocassem o aparelho para mim, porque o aparelho não estava funcionando. E eles, ele falava que o aparelho não tinha nada, que ele era o técnico. E isso foi desenrolando, enrolando. Quando eu terminei de pagar o aparelho, no mês de maio, aí o aparelho do lado esquerdo deu defeito, eu levei para a assistência técnica. Quando eu voltei para pagar o aparelho, eles trocaram a fonoaudióloga. E me falou que ia trocar a fonoaudióloga. A outra que entrou, elas me tratavam bem. Mas aquele bem que você não fica satisfeito, nunca tinha solução. Aí eu fiz uma comunicação no dia 30 de junho, que eu queria falar com o diretor da empresa. Aí depois de uns 15 dias, ele me deu um... Passou no WhatsApp, porque o meu problema do aparelho era o receptor. Tá, acho que eu já vi o suficiente. O nobre senhor estava com problema no aparelho auditivo dele e os caras não estavam resolvendo. Basicamente é isso. Parece o Reginaldo Rossi, caralho. Reginaldo Rossi. Calma lá também, né? Calma lá, calma lá. Aí vocês também já param um pouco, não? Cara, estava estragado isso aí que vocês fumaram, rapaziada. Pelo amor de Deus, estava estragado isso aí que vocês fumaram, mano. Nada a ver. Meu nome é Ben? Ben. Obrigado. A recepcionista veio, verificou aqui a gente e não abriu a porta. Vamos ver. Tudo bem? Ben Mendes. A senhora pode abrir? Eu não estou ouvindo. Ah, mas vocês não sabem nem o que está acontecendo? Aí é bom, hein, mano. Mano, nem abriu a loja. Falou, não, a gente vai ligar para alguém para falar com você. A gente não vai falar com você não, tá? Caraca, já... Mano, ele está famoso, Ben Mendes. Mano, a galera nem abre mais a porta do bagulho para ele. Tota fechada. Eles não sabem o que está acontecendo. E falaram... Olha o Brandon ali, olha. Olha o Brandon, bem bonitinho aqui atrás. Olha só de butuca. Não ficaria legal. Tudo bem? Bom dia. Você falou seu nome, não escutei. Ben Mendes. Ben Mendes. Eu já liguei para o advogado da empresa, ele falou que vai receber vocês, pediu para guardar aqui. Obrigado. Mas a senhora já adiantou qual é o caso? Não, porque a gente não sabe do que se trata. Ah, entendi. Então, mas aí chama o advogado mesmo assim. Entendi. Nem sabe o que é, mas já chama o advogado. Tá certo, tá certo. É tipo, mano, a polícia te parar na rua e falar assim, você pode levantar as mãos, por favor? Não, eu quero meu advogado, eu quero meu advogado. Mano, o policial nem sabe quem é você. O policial nem te fez nenhuma pergunta ainda e você já está falando que é um advogado. Tá, obrigado. Vamos entrar? Vocês estão filmando? Como é que é? É, a gente está fazendo uma gravação da reportagem. Eu não quero ser filmado. Tá bom, tudo bem. Você vai ter novo fono de aula? Não, eu estou cobrindo férias da fono de aula responsável. Ah, tá. Podem ficar à vontade. Vamos sentar aqui então, seu Edson. Bom. Senta aqui, por favor. Ou aqui. Vocês vão entrar também? Vamos aguardar. É, a gente, a equipe está toda junta? Muito obrigado, viu? Vou fechar aqui. O Paulo, ele está na nossa unidade matriz, que é na Getúlio Vargas. Então, ele está vindo de lá, deve demorar uns 30 minutinhos. Tá. Vamos cobrar. O Paulo é o diretor? Ele é o diretor da empresa e o advogado também. Ah, ele é o advogado também. O advogado também. Ah, tá. Ok, pois não. O Edson ouve bem pra caramba, ele precisa mesmo de aparelho auditivo? Pode trazer o que eu quiser, tá bom? Sim. Mas toma aí. Meia hora depois. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia. O senhor é o Paulo. Isso. Muito prazer, sou bem-me. Olá, tudo bem? Bom, bom. O senhor é o Edson. E aí, Edson, tudo bem? Vamos começar o telefone, né? Então, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. O senhor tá ciente do caso do senhor? Eu tô sabendo a conversar com ele algumas vezes já, né? O que que tá acontecendo, senhor Paulo? Na verdade, é um problema técnico, né? Caraca, que bicho alto da desgraça, mano. Ô, você não quer ser goleiro do meu Corinthians, não, velho? Olha o tamanho desse maluco, mano. Ô, o Ben Mendes, ele é alto, cara. Aí, mano, o Ben Mendes tá parecendo um adolescente perto do cara, velho. Olha o tamanho do bicho, velho. Olha isso aí. Caraca, o bicho deve ter uns 3 metros de altura, mano. Cinco vezes, já. Constantemente ela quebrou. Uma peça que, inclusive, não tem garantia, a gente cobriu com garantia, mas que ele não entende que é uma peça que nem garantia tem. Por quê? Manuseio. É igual o pneu do carro, imagina. Você sai do carro da concessionária, você cai num buraco, a fábrica não vai cobrir aquele pneu pra você, né? Entendi. Vai cobrir peças mecânicas, etc. Tá, só que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e eu sei que o senhor é advogado também, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que o senhor conhece, não existe nenhum produto sem garantia. Para que o produto não receba a garantia legal, tem que se provar a culpa exclusiva do consumidor. Não foi cobrado a hora dele. Não, não. Não, eu tô dizendo, é porque eu só disse que não tem garantia. Eu tô fazendo uma correção nessa informação. Não, a garantia é só legal, 90 dias da peça. Ok, ok, mas todo... Diferentemente do produto, que são garantias de dois anos. Perfeito, mas todo produto tem garantia, certo? Não quando tem mau uso. Exatamente, o mau uso tem que ser comprovado, de acordo com o artigo 12, através de laudo, certo? Sim. Foi comprovado? Sim, todas as vezes. Onde está o laudo, que não foi entregue? Foi entregue pra ele, foi avisado pra ele, não foi cobrado dele. A situação toda que a gente tá discutindo aqui é o seguinte, é que foi cobrado alguma coisa do senhor, seu Eric? Sim. Mano, é a primeira vez que um senhor... Mano, que tecnicamente tem problema de audição, não ouve alguma coisa, tá ligado? Mano, tem 13 minutos de vídeo, cara. Em todo esse momento, mesmo ele sem um aparelho auditivo, ele tá ouvindo perfeitamente. Só que, mano, agora a surdez dele resolveu vir pra jogo. Discutindo aqui é o seguinte, é que foi cobrado alguma coisa do senhor, seu Eric? Sim. Do aparelho foi cobrado alguma coisa do senhor? Deixa eu explicar pra você, Paulo. Você tá... Vamos tentar ser objetiva. Não, alguém... Não, mas vamos ter respeito também, deixar o que eu falar, né? Não é falta de objetividade. Se alguém tá te informando mal, eu falei com a Kess, com a Eliane, com a Graziella, com a Natália e depois com o Rumo. Desde o dia que eu comprei o aparelho aqui dentro, eu comprei o aparelho com a marca Index. E eu, de entre três, eu escolhi a Suba, a Ovitec. Quando ela colocou aqui, eu falei, Natália, o lado direito não tá funcionando. Aí ela falou assim, não, é cerume. Eu fui no ortopédico. Quem me indicou ela aqui foi o meu médico, que me deu o cartão dela e eu vim aqui. E por isso que eu tinha de comprar aqui. Aí eu fui lá, lavei o ouvido, voltei, falei, ó, o ouvido tá limpinho, trouxe o papel... Aparelho Fonac de surdez. Vou pesquisar isso numa aba esquisita aqui, né? Porque pra que eu tenho que procurar isso? Ah, ele tá usando isso? Tá querendo me dizer que ele tá usando isso? Esse treco aqui, ó. Eu uso. Ah, entendi. Cara, isso é muito louco, mano. Isso é muito da hora, velho. Fui lá, lavei o ouvido, voltei, falei, ó, o ouvido tá limpinho, trouxe o papel do médico, tá aqui limpinho. Colocou o aparelho, aí ela não conseguia sincronizar ele no computador. Eu fui meio lá dentro, ela fazia isso. O lado direito não conseguia, o lado esquerdo funcionava. Aí eu voltei, desse estacionamento aqui eu tenho 28 tiques que eu vim aqui e guardei todos eles. Aí vim e falei, Natália, as pessoas conversam comigo e eu não tô entendendo que a adicção tá muito ruim. Aí vim e regulava. Aí foi levando, levando. Quando chegou em dezembro, ela falou, ó, eu vou mandar ele pra assistência técnica. O Romulo me levou uns 20 dias pra me atender. Aí eu falei, Romulo, esse aparelho não tá funcionando, vamos fazer o seguinte, troca esse aparelho pra mim, nós estamos resolvendo o problema. Ele falou, não. Quem determina se o aparelho tá bom, não, é eu. O aparelho tá bom, não vou trocar o aparelho. Aí coincidentemente, o dia que eu acabei, eu acabei de pagar esse carro em maio. Quando foi em junho que eu voltei aqui, vocês trocaram a fonoaudióloga, botou outra fonoaudióloga. Aqui entrou, igual eu passei por lá e eu fiz aquela comunicação por escrito. O Natália disse que não colou, só em outra unidade. É, eu fiz aquela comunicação que eu queria falar com o diretor da empresa. Aí você passou uma mensagem pra mim que o defeito do aparelho era o receptor. Como que você vê de um aparelho de audição que é saúde? Eu não comprei nem televisão, nem geladeira, nem nada da sua mão. Comprei um aparelho auditivo da saúde, da área de saúde. Aí você passou pra mim, ah, é o receptor. Tudo bem, o aparelho chegou do conselho, tá aqui ao lado direito, ela não conseguiu sincronizar ele aqui. Ele tá aqui comigo e não usei ele. Você entendeu? Agora você falar que eu que quebro o aparelho, aí você falou comigo, você sabe o que aconteceu? Você falou sim, você falou sim, cara. Você falou, não, isso é mau uso, não, era mau uso e tá comprovado. Eu mostrei pra ele que era mau uso. Aí agora você tá metendo esse louco aí de que, não, não falei não, que foi culpa do senhor, não. Porque quando eu fui comprar essa aparelha na mão da OITEC, eu olhei a ficha da OITEC. Ela não gostava nada e com uma confiança e o respeito anda junto, eu tinha que confiá-la ser e vocês me respeitarem. Aí, não, não tá respeitando não, porque quando eu fui puxar a nossa calça em nome de HG Centro Aditivo. Você sabe quantos processos você tem na mesma situação minha, né? Você sabe, o seu nome tá lá. É bom o senhor falar. Hein? É bom o senhor falar quantos processos tem. Quantos processos tem? Puxa lá que você vai ver quantos processos tem. Eu quero o seu informe. Rapaz, o cara já ligou o modo passivo-agressivo. Que coisa boa, né? É bom você confiar a sua audição num cara desse aí, né? Que se der B.O. no aparelho, ele vai falar que a culpa é sua. E que se você falar, pô, mas olha o tanto de gente que já teve problema com você. É, quantas? Mano, me fala quantas que já teve, então. Então vai, então fala pra todo mundo aí, então, quantas pessoas que já teve, então. Conta aí pra todo mundo, então, se você for homem. Não, você não. Não, você não. A gente vai publicar. Pois é, eu acho que eu tenho que falar com você. Mas o senhor tem um bom postura, o senhor é advogado. O senhor é advogado, o senhor está lidando com o paciente, tem a postura. Isso aqui não é isso, não está lidando com a televisão, não. Não é nem é isso que o senhor está fazendo. Vamos lá. Só, eu, pra gente abrir as portas pra receber o senhor aqui, a gente está com muita educação. A situação que a gente está discutindo aqui é uma situação técnica. Isso. A situação técnica é, não foi cobrado dele, não foi ligada a assistência dele. Mas você vê no aparelho com dois anos de garantia, se ele estraga, não tem de jeito. E aí? Da mesma forma que o senhor pediu a educação, você não vai intermediar? O senhor veio para defender alguma parte ou para poder intermediar alguma solução? Cara, cala sua boca, vai, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. O cara ainda está de passivo agressivo na situação ainda, velho. Tipo, mano, independente se foi cobrado de mim ou não, eu quero ouvir, porra. Eu vim aqui comprar uma parada pra eu poder ouvir. Aí você fala, não, o aparelho está quebrado, está um ano quebrado, mas pelo menos a gente não cobrou de você. Sim, mas eu não estou ouvindo, eu estou me sentindo cobrado, porque eu paguei pra você e eu estou sem ouvir. Independente se eu estou pagando a mais ou não, cara. Ué, porra, é a mesma coisa que você ir lá comprar o carro. Aí você leva o carro pra casa, quando você vai sair no dia seguinte o carro não está funcionando. Aí os caras, não, mas pelo menos ele não está funcionando, mas a gente não vai te cobrar mais nada. Ele não está funcionando na sua mão aí só, ué. Aí você vira com ele, tipo, porra, mano. O senhor veio aqui pra defender alguma parte ou eu vou determinar de alguma solução? Aqui, quem determina a forma como eu vou atuar sou eu, jornalista. Então da mesma forma se a gente não quiser, a gente não precisa nem receber isso. Em momento nenhum, em momento nenhum, não coloquei nenhuma posição do senhor. Então eu vou deixar a minha declaração. Eu só estou pedindo que o senhor tenha compostura e respeito. Tenho, não adianta você precisar fazer uma coisa sensacionalista que não vai funcionar. O senhor respeita o meu trabalho e só vai ver se é sensacionalismo quando for publicada a reportagem. A situação toda é o seguinte, o aparelho deu entrada aqui com defeito técnico de quebra de receptor. O receptor parou de funcionar algumas vezes. Foram cinco receptores trocados. Cinco receptores trocados. Nenhum foi cobrado dele. Mas e daí? A situação... Eu posso acabar a falar? Esse é o jornalista que o senhor está fazendo. Não, o senhor não vai questionar o meu tipo de jornalista. Claro, pode. Pode ficar mais aqui, a senhora consegue mais. O tipo de jornalista, eu acho o seguinte, você tem que entender as partes e o que eles estão falando para poder conseguir publicar uma matéria, não é isso? Olha, o senhor já chega com informações completamente que desesparificam. Então vamos lá, então eu vou colocar aqui, a situação é técnica. Sim. Teve uma reclamação, inclusive, da filha dele em rede social sobre nosso aparecer e ele fez uma declaração que viu. A partir do momento que ele fala, entra e vê quantos processos existem, são menos de 10 processos. Sabe quantos pacientes atendidos são? 34 mil. Mas o que isso é relevante? Eu posso acabar de falar? Você está fazendo perguntas retóricas, o senhor não quer a minha resposta. Eu estou afirmando. Ah, não, a afirmação não tem essa entonação, não. Então é o seguinte, o senhor vai falar como é a minha entonação agora? Não, 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 não. É o vernáculo, a língua portuguesa. Caraca, mano. Que barato. Mano, eu não dei, mano, eu não estava dando nada para esse vídeo aqui, mas, velho, esse vídeo aqui é bom demais. É o vernáculo, a língua portuguesa. Então é o seguinte, a situação toda recai no seguinte, existe uma quebra de resposta de peça que é culpa exclusiva do paciente. Que? Mano, o maluco está falando que o cara quebrou o próprio aparelho de propósito. Está aí, mano, está aí, está aí, está aí. Mano, agiota, advocacia, concessionária, dentista e agora loja de aparelhos auditivos. Vocês estão os laudos demonstrando isso? Estão todos na empresa, que a quebra é exclusiva dele. Tem aqui, você não quer escutar uma pessoa que está há 26 anos no mercado? Se ela quiser participar, pode, vem cá. Posso escutar quem quiser, senhor Tiago. Vem cá, Cristóbal, você pode vir para a gente? Pode, pode vir aqui. Posso escutar quem o senhor quiser que eu escute. Eu acho mais importante a gente chegar aqui agora numa conclusão do que realmente aconteceu com o aparelho dele. Claro. Não foi negado pela excelência, os aparelhos dele não tiveram custo para ele. E ele está reclamando que o aparelho não funciona. Cristiano, você pode explicar o que é? O senhor sabe o que é o receptor? É uma pergunta. Não, eu não tenho obrigação de saber. Você pode explicar o que é o receptor? Eu me empresto o aparelho do senhor para eu mostrar para ele o que é o receptor. Posso sim, mas eu pedi... Eu gostaria de mostrar. Não, eu só pedi a você o seguinte. Você é técnica, né? Sou. Você me apresentasse um laudo do Inmetro. Vamos lá. Da fábrica, que esse aparelho e um exame físico meu que eu estou quebrando o aparelho. Esse fio móvel que é o receptor. Isso aqui foi danificado. Porque na hora que você põe, é uma parte móvel. Se você não põe de forma correta, você danifica. É um fio que passa, é um estímulo que sai daqui, o som sai daqui e passa para sair dentro do ouvido. Então essa parte é móvel. Se você não sabe colocar direito ou coloca de forma errada, você acaba danificando. Se teve alguma cobrança em relação a algum receptor, existe garantia mais do que é legal, Cristiane, em relação a essa peça? O que é? Existe garantia dessa peça sem ser legal de 90 dias, quando a pessoa quebra? Em alguma empresa do mercado? E a garantia de dois anos que a fábrica, que vocês me deram... É do aparelho. É o quê? Não, mas isso aqui faz parte do aparelho? Não, né? Isso não faz parte do aparelho? Senhora... Não, mas peraí, o que compõe esse aparelho? Essas duas peças ou uma peça só? Isso aqui é um aparelho? Não, não, eu te pergunto, eu te pergunto, eu te pergunto, eu te pergunto, eu te pergunto. Eu tô respondendo. Ela, ela, esse aparelho, ele é feito com duas peças ou uma peça só? É igual um carro. Não, ele é fino, não, não, esquece o carro. Ele é feito... Você tá respondendo, eu quero responder. Não, você não tá me respondendo, eu tô te perguntando, eu tô respondendo da forma que o senhor quer isso com o carro. É, esse aparelho que eu comprei aqui, esse aparelho aqui, ele tem duas peças. Mano, olha o jeito que o Ben Mendes tá olhando pro cara, velho. Olha o jeito que o Ben Mendes tá olhando pro cara. Mano, o cara deu uma cortada no senhor ali, o Ben Mendes já, mano, já olhou pro advogado tipo, mano... É o mesmo aparelho ou ele é diferente? No mercado... Não, você não tá respondendo a minha pergunta, eu só tô te perguntando uma coisa. Esse aparelho que eu comprei, eles são duas partes, eu comprei esse e esse aqui eu não comprei? É um aparelho auditivo. É só um aparelho, então tá bom. Então você respondeu, então ele tem que ter garantia. Eu posso explicar? Sim, tem legal, né? Mas eu quero que você explica pra mim. Não com palavras. Não com palavras. Eu quero que você explique pra mim. Chegue e fale só, aqui tem um laudo técnico... Então você não tem que escutar. É do Inmetro, igual vocês fizeram aqui com a minha nota fiscal, eu quero um laudo técnico do Inmetro. Aí eu vou concordar com você. Agora você vê. Vamos ver. O que a senhora tem a dizer? Quando a gente compra um carro, o carro vem com um pneu. Sim. Se rasga o pneu, o que que acontece? Se o defeito for exclusivo do consumidor, de acordo com o artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor, isso exime a empresa de prestar a garantia. Mas para provar que o defeito é exclusivo, a responsabilidade é do consumidor, isso tem que ser mediante laudo, porque vai ser submetido ao contraditório. Mas a gente não cobrou dele. Olha lá, o Tauro está falando que conector não tem garantia. Irmão, eu estou fechadão com o véio. Eu acho que qualquer um que tem essa postura desse doutor aí, não sei se ele é doutor, advogado, sei lá que p*** que ele é, qualquer um que tem essa postura, eu não vou ficar do lado. A gente não tem que cobrar mesmo, hein? A questão, a questão aqui, só para a gente, certamente eu entendo, estou fazendo esse trabalho há muito tempo, eu entendo, senhor Paulo. Não teve cobrança nenhuma por parte dele, a gente só com cinco receptores. Mas não há aqui de se falar em se ter havido cobrança ou não. É esse o ponto. Estou te perguntando, não tem que haver se não teve cobrança ou não amassou o ponto. Não há, eu vou repetir, eu peço que o senhor tenha a mesma calma que eu estou tendo aqui, faça o favor, segura aqui para mim, para me ouvir. Não há de se falar aqui, nós não estamos falando aqui se foi cobrado ou se não foi cobrado. O que a gente está discutindo aqui é o seguinte, a Overtech, ela vende um aparelho auditivo para o consumidor e eu acredito, aí é questão de crença mesmo, eu acredito que uma empresa que venda um aparelho dessa importância para um consumidor, essa própria empresa tem o interesse de que esse consumidor atinja um objetivo final, não é isso? que é melhorar a sua audição e o senhor, eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas 42% são os dados epidemiológicos de risco aumentar de Alzheimer em um paciente que não tenha a acurácia auditiva. Então nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de um pneu de carro, eu acho que essa comparação, ela é até uma comparação agressiva, violenta, porque nós não estamos falando de um pneu de carro, a gente está falando de um aparelho auditivo que confere inclusive dignidade e saúde a um paciente. Com certeza. Então, postas essas questões, essas ponderações, senhor Paulo, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, o aparelho, desde que o consumidor comprou, ele não conseguiu esta acurácia auditiva, essa melhora auditiva. Independente de vocês terem feito a troca do receptor gratuita ou não, o que nós estamos falando é que até o presente momento o consumidor não tem por satisfeito a prestação de serviço, certo? Eu acho que isso aqui a gente está de acordo. A senhora Cristiane trouxe aqui a explicação técnica acerca do receptor. Claro. E faz todo sentido o que o senhor Edson trouxe. Quando ele compra um aparelho auditivo, ele está comprando um aparelho auditivo, independentemente de uma parte desse aparelho ser um receptor e a outra parte não ser receptor, não faz diferença no objetivo final que ele espera. Certo? Pois não. Então, novamente entendido isso, a minha pergunta é, por que até hoje, depois de ter pago R$ 9.000 no aparelho auditivo... Caraca, baratinho, hein? R$ 9.000? Com R$ 9.000 eu continuava surdo, eu comprava uma moto, velho. Ter tido esses constantes retornos aqui até a Overtech, por que ele não conseguiu até hoje ter um aparelho auditivo que funcione adequadamente? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que segmentar a resposta aqui em alguns momentos diferentes. O primeiro momento é, a curácia na mão dele em relação a colocar e tirar o aparelho vai estar muito vinculado à capacidade dele de manuseio. Isso quando tem algum problema com o receptor, o que a gente faz? Leva para a empresa e reorienta o paciente. Diferentemente da alegação, quando a gente tenta fazer uma comparação, e eu acho que isso é muito válido, quando a gente compara com o bem de uso comum e que todos conseguem entender, fica mais fácil fazer uma analogia do que um pneu, por exemplo, um receptor, no uso da vida da pessoa. Por que? São coisas mais tangíveis. Quando a gente fala de um aparelho auditivo, ele é muito pouco tangível. Tanto é que a gente não consegue segmentar as marcas muito bem, por que? É um mercado que a gente fala que é não referencial. A gente trabalha na Overtech com uma marca que chama-se Videx, que é considerada a melhor marca de aparelho auditivo do mundo. Se vocês pesquisarem, fazendo um serviço de pesquisa, vão ver que ela está sempre relacionada com uma das melhores marcas, se não a melhor marca do mundo de aparelho auditivo, uma marca dinamarquista. Depois disso, a gente tem outra segmentação que é, por que não funciona? Por que eu não estou bem adaptado? O processo de adaptação, diferentemente de achar que é um ouvido novo, como você bem falou, é saúde, ele demora um tempo de adaptação. Então, a gente tem que fracionar o problema do seu Edison 2. O problema é a adaptação ao aparelho auditivo ou as quebras do receptor do aparelho? O senhor disse, quando chegou, que era um defeito técnico. Pois é, não. Não, estou falando outra coisa. Temos que entender o seguinte, o problema dele, então, de não estar satisfeito pelo que você apontou, é problema na adaptação ao uso ou problema de quebra de peça? Foi quem falou que o problema foi da quebra do bagulho, o problema técnico, foi você, cara. É o primeiro problema que a gente tem. Eu sou um bonitinho. Você pode respeitar. Eu estou te respeitando. Só que você fica com essa prática abusiva, querendo culpar quem está sendo prejudicado, alegando que eu estou quebrando. Até hoje, eu já pedi a vocês, pegue um aula do técnico físico meu e do Inmetro, qualquer coisa da medicina, por quê? Eu comprei dois aparelhos. O lado direito nunca funcionou, desde quando comprou. O lado esquerdo funcionou muito tempo sem dar problema. Então, se eu estivesse quebrando o aparelho, minha mão esquerda da minha ia quebrar, concorda? Você ainda foi mais amigo comigo? Você me perguntou. Caraca, palmas, palmas, palmas. O véio argumenta. O véio argumenta, véio. Caraca, brabo esse argumento. Ué, se é eu que estou quebrando, então o lado esquerdo também ia estar quebrado, você concorda? Caraca, ele argumentou, ele argumentou. Fala dele. Eu até lembrei, você falou assim, ô Edson, você é destro ou esquerdo, está lembrado? Sim, claro. Aí eu falei assim, eu não estou entendendo a sua pergunta, porque o que tem que ser o destro ou esquerdo? Aí eu falei, não, eu sou destro, não, porque a mão direita tem a possibilidade de quebrar o aparelho. Não, é isso que eu falei, ô Edson, você entendeu que eu estou totalmente equivocado. O que eu falei é o seguinte. Você falou assim, eu pedi, já pedi o lado. É muito bom ter gravado, por isso que eu acho que a gente tem a discussão. Você, 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 não, você não respeita. Eu já pedi a gravação do telefone, quer dizer, você como diretor, você fala comigo. Deixa o consumidor falar, cara, pelo amor de Deus. Caraca, é o consumidor que está falando, velho. A mão direita tem a possibilidade de quebrar, mas você não tem o direito. Vamos terminar de ouvir o que é. Então a gente tem duas segmentações, né? A primeira segmentação é, o problema é a audibilidade do aparelho e regulagem? Essa é uma dúvida. O aparelho se presta a te devolver a audição? Essa é uma dúvida. Porque é o seguinte, pelo que você acabou de falar, me parece que o aparelho também não está te devolvendo a audição da forma que você gostaria. Não, o aparelho nunca funcionou. Pois é, então não funciona, então ele não se presta para devolver a audição. Não, eu vim aqui, testei um aparelho, fiquei 15 dias, aí me ligaram de novo. O aparelho era 10.500. Aí me ligaram, oi Edson, vem cá. Aí eu já estava até negociando com outra empresa. Aí voltei para o atendimento da menina, foi muito bom e eu tinha sido indicado pelo meu médico. Aí cheguei aqui, ela não conseguiu sincronizar o lado direito. Falou, Natália, o lado esquerdo, quando eu saio, ele está dando muita zoeira, muito barulho, o lado direito, tem uma dificuldade. Aí nós tentamos, três meses, vinha cá, regulava, voltava, nada. Aí ele parava de funcionar, ficava mudo, como está escrito aqui. Chegava, ele ficou mudo. Ela chegava aqui, olhava, apertava, ele está mudo. Aí trocava o receptor. Aí aqui dentro não conseguia regular. Aí o que eu quero é o seguinte. Eu pensei, me respeita, porque eu confiei no senso e eu estou sem aparelho. Agora você falando que eu estou quebrando o aparelho, você está me desrespeitando, desrespeitando a nossa Constituição, o Estatuto do Idoso, a injúria racial, uma série de coisas que você está desrespeitando. Injura racial? Igual eu falei, a lei foi feita semana passada. Injura racial? Sim, injúria racial, está na injúria racial. Está fumando, Cristiano? Caraca, toma aula aí, velho, injúria, toma injúria racial aí. Foi feita semana passada. O senhor deve ter se atualizado, recentemente. Vamos perguntar para ele, não é que você está falando. A afirmação não é do senhor, não é? Vamos perguntar para ele, mas você é muito do safado, né? Ah, agora você quer, você quer debater com o senhor. Ah, com o advogado aqui, você não quer falar. Você quer falar com o senhor aqui, coitado. Entendi. Olha, mano. Caralho, velho. Mano, quem que vai querer comprar com esse maluco depois dessa matéria aqui, cara? Está ligado? Mano, o Ben Mendes é um herói. É um herói. Porque, mano, ele precisa mesmo expor uma galera desse jeito, cara. Com essa índole, está ligado? Com esse tipo de postura, velho. A galera vem e fala assim, está maluco que eu vou comprar nessa loja aí, nessa overtech aí. Nunca mais que eu piso naquele lugar, depois do jeito que o cara tratou o idoso lá. Vamos perguntar para ele, não é que você está falando. A afirmação não é do senhor, não é? A afirmação não é do senhor, não é? A afirmação é do senhor. Recentemente, o Estado brasileiro reconheceu que discriminações em relação à deficiência de pacientes são equiparados à injúria racial. É isso que ele está dizendo. Eu estou dizendo. Então, o senhor, como advogado, certamente, o senhor setor... O artigo 140. Mas, mas... Fizou 96% e 140%. Isso. Ah, prossega. O que você estava explicando? O que vai ser feito? Então, tem duas situações, né? A gente até já conversou com o Edson há algumas vezes. Tem duas situações. O que a gente está colocando muito claramente é que é um defeito técnico causado por ele. Não, você não provou até agora com o Lauro. Tá, só... Vamos. Então, que é um defeito técnico causado por ele. A segunda situação é o que o aparelho, assim, qual que é a reclamação do Edson é? O aparelho é inapto a tratar a perda auditiva dele. Ou o aparelho quebra... Mano, ele enrola demais, mano. Ele está enrolando pra cacete. Ele não quer arrumar. Ele não. É porque aqui tem duas nuances, tem duas situações. A um, é porque se furar o pneu do carro. A dois, é que o receptor, a culpa é do idoso. Porque o idoso é burro, o idoso não sabe mexer. Tipo, mano, ele sempre fica, tá ligado? Ele sempre fica... Não, não, porque tem duas situações. Tem dois pontos, tem não sei o quê. E não fala nada objetivamente, tá ligado? Funciona. São duas coisas que tu vai fazer. Edson, sua filha é advogada. Entra com uma ação, faz uma perícia. A gente vai conseguir lá mostrar muito mais. Olha isso, ele está falando pro senhor pegar a filha dele, que é advogada, e pagar uma perícia. Tipo, mano, isso é culpa... Quem tem que pagar é vocês, cara. Vocês que me deram a garantia do bagulho. Tecnicamente, a gente prova pra vocês, ele não aceita. Então, é o seguinte, a situação do manuseio que a gente colocou é, normalmente, o que acontece? Condutos mais finos auditivos, eles têm uma tendência a quebrar mais receptor, se o paciente não coloca de forma correta. Segunda coisa, quando o aparelho é colocado, o destro, normalmente, quebra mais o lado que coloca o aparelho quando é direito. Então, assim, porque o manuseio cruzado é o manuseio mais fácil de aparelho. Isso foi explicado tecnicamente pra ele. A grande situação é, a gente tem toda uma equipe técnica que é formada aí, do que o Edson relatou, que é o Romulo, que é um técnico que trabalha há mais de 15 anos com o aparelho auditivo. A Cristiane Laje, que é uma coordenadora, tem 26 anos, trabalha com o aparelho auditivo na área. A gente tem uma empresa que tem 32 anos, que, diferentemente do que o Edson falou, é um número muito pequeno de processo em relação ao número de pacientes que a gente tem. 34 mil pacientes versus o número que a gente tem de processo é 0,001. Você tá no meio, você sabe qual é o número de processo com uma empresa que não cuida do paciente e faz. Nós somos a única empresa de Minas Gerais que tem um setor de relacionamento e acompanhamento. A única. São duas no Brasil que tratam o paciente depois que ele sai de lá. Nós temos seis fornodiólogos, se você quiser a gente pode ir lá agora, direto, filmar, que vão tratar os pacientes com ligações, com intervalo. Inclusive, tá no anual dele aí. Com 15 dias depois da venda, 30 dias depois da venda, 3 meses depois da venda, 6 meses depois da venda. A gente é ativo para o paciente não ter problema. O grande problema acontece aqui, por quê? Porque o Edson ficou chateado da gente falar que o manuseio dele tá errado. E ele foi levado para poder reorientar. Inclusive, existiu o manifesto... Olha a cara do senhorzão. Mano, o senhor já começou a rir, velho. O senhorzão aqui, mano, ele vai coringar a qualquer momento aí, velho. Ele vai perguntar, ele vai perguntar o que acontece quando você cruza uma pessoa na rua. Ele foi levado para poder reorientar. Tá. Inclusive, existiu uma manifestação do próprio Edson em relação à capacidade profissional das pessoas que atuam o atendeiro. Entendi, senhor Paulo. Então, vamos lá. O que a empresa pretende fazer daqui para frente? Continuar acompanhando ele. Ele faz os aparelhos auditivos. O aparelho auditivo dele tá aqui. A gente pode... Não, tem um com vocês, né? Ele falou que não tá funcionando o aparelho. É, tem um com vocês. E ele pode retirar a hora que ele quiser. A gente nunca negou entregar o aparelho. Ele não quer retirar. Não, mas eu queria que... Não, pera aí. Quando eu vim comprar o aparelho, esse país, Paulo, infelizmente, tem muita gente que acha que tá acima da lei. A gente não acha que tá acima da lei. Não, você tá acima da lei, você sabe por quê? Porque você não respeita a gente. Você não respeita a lei. Ah, é uma... Não, eu tô te falando com você. Tu tá gravando, eu tô te falando com você. Eu conversei com você duas vezes pelo telefone. As duas vezes que você conversou, você me humilhou muito. Não humilhei, não, Edson. Humilhou com palavras. Não humilhei, não. Com a arrogância sua. Você é pra provar. Você falou de carro aí. Vou entrar no carro do carro. O meu filho comprou um carro. Da sua mulher. Ele comprou três casos. E o carro veio com vazamento no motor. Aí... O que que define? Aí o que que aconteceu? Aí ele voltou na coisa. E aí ligou pra fábrica. Aí... O que que a fábrica fez? A concessionária queria trocar o motor. Ele falou, não. Não vai trocar o motor, não. Eu quero um carro novo. Por quê? O motor faz parte do conjunto. Sim. No carro. No carro. Aí a fábrica dele é outro carro novo. Entendeu? Eu em dezembro falei, Romulo, eu não tô aqui pra criar conflito com ninguém, não. Mas também nem jeito, não. Eu faço isso. E me troca esse aparelho pra mim. Me dá outro aparelho. Ele até foi muito... Muito severo comigo, dizendo assim a palavra. Não, quem sabe se o aparelho funcione é eu. Mas eu não funciona, não regula. Agora você bate nessa tecla aí. Eu falei pra você, Paulo, Deus já te deu o dom de ser diretor de uma grande empresa dessa de sobressair. Eu gostaria de eu ter vindo aqui, comprado um aparelho e abrir lá o YouTube, qualquer coisa lá e falar, pô, a Ovitec doou 10 aparelhos pra 10 idosos que não tem audição. O senhor tá utilizando aparelho hoje em dia? Aí o que? Pera aí. Aí não, a gente abre lá e eu, com 77 anos, você acha que o aparelho tivesse funcionado? Eu estaria aqui agora perdendo tempo. O senhor tá usando outro aparelho hoje em dia? Se eu tô usando? Não, não tô usando. Não, não tem aparelho. Não, não tem não. Aqui no seu ouvido não tem não? Não, não tem não. Não tá. O que você tá falando aí, eu tô vindo com dificuldade. Caraca, olha isso, mano. Caraca, o maluco foi lá no ouvido do cara falar, não, você tá usando um aparelho aí que eu tô ligado e não tava. Olha a cara do Ben Mendes, ó. Mano, o Ben Mendes tá no ódio desse maluco aqui, tá? Eu tô te perguntando isso, o que eu quero. O que eu quero. Eu não posso ficar sem dúvida. E a gente sempre empresta aparelho. A gente é a única empresa que empresta aparelho. Eu já não confio mais nessa empresa. Eu gostaria que você respeitasse o artigo 18. Não deu certo? Não funcionou? Que você me devolvesse o meu dinheiro porque eu preciso de algum prato de aparelho porque eu tô sofrendo muito sem escutar. Então, agora, se você vem com essa postura aí... Caraca, mano, o Ben Mendes tá aí de espectador. O velho não precisa do Ben Mendes. É a primeira vez que eu vejo o paciente, o consumidor, o cara que chamou o Ben Mendes, não precisar do Ben Mendes. Ele consegue se resolver sozinho. A verdade é essa. A parte boa do Ben Mendes aí é que as câmeras tá aí, pode filmar a conduta do cara e tudo mais. Mas, mano, o velho, mano, ele desenrola por causa do artigo, por causa da lei, por causa dos bagulhos. Ele manja tudo. Na verdade, o que a gente pode fazer pra ele é pegar os aparelhos, regular os aparelhos, mandar pra fábrica, trocar por outro novo. A fábrica, eu já comecei com a fábrica, já pedi o laudo doimento, que ela manda por outro novo. E, olha só, olha como é importante, senhor Paulo, é importante hoje. O que a gente pode fazer é te acompanhar nesse meio tempo... Não, isso, e vocês acompanharam demais. Caraca, ele é bravo, velho, ele é muito bravo, mano. Esse meio tempo é o que tem a... Não, isso, e vocês acompanharam demais. Olha como é. Não tem nenhum aparelho, outro aparelho comprado, em nome do senhor? Não, tem nada. O senhor estava testando em outra empresa, né? Você sabe quanto eu ganho de aposentadoria? Não, eu só estou te perguntando. Não, eu só... Eu compro, eu ganho de aposentadoria 2.800, eu tenho 500 reais de empresa. O senhor é testando em outra empresa comigo no último dia, que você estava há 40 dias? Fala mais um pouquinho. O senhor falou que estava testando há 40 dias com outra empresa, que o senhor estava querendo trabalhar com outra empresa? Não, não, não. Não falou isso, não? Eu estive no Instituto São Rafael para ver com ele se havia possibilidade de eu ter algum defeito físico, como lá... O senhor não falou comigo isso? Hein? Que o senhor tinha testado aparelho em outra empresa? Não, mas no que que isso tem a ver? Caralho! O que que isso tem a ver? E se ele tivesse falado que ele tinha ido em todas? 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 Todas elas? Todas? Não faltou uma loja de aparelho auditivo do país? Isso ia mudar no quê, porra? Ai, você tinha falado pra mim que estava testando outro. E daí? Se o senhor tivesse dado certo, eu não tinha ido em lugar nenhum, é? Comra, aí eu testei o aparelho. Não, eu falei com você que eu... Não, recentemente não. Mas qual é o problema? Eu estou vendo, na verdade, senhor Paulo, o senhor tendo violações éticas gravíssimas. Sabe por quê? O senhor fez uma inspeção auricular no senhor Edson, sem ter capacidade técnica pra fazer. Dá licença, o senhor está falando, olha aqui, longe de mim, longe, o senhor está falando com um estudante de medicina, eu sei que isso que o senhor fez é vedado. Ah, é vedado? É vedado, é vedado, o senhor faz, e além disso, eu sou graduado em direito também. Isso que o senhor fez aqui constrange o consumidor. Então, constrange, o senhor não tem capacidade técnica de fazer inspeção auricular. O senhor tentou fazer uma inspeção? Você pode vir aqui. Dá licença. O senhor tentou fazer uma inspeção? Tira a mão de mim, olha aí, olha. Mano, eu fiquei incomodado. Mano, eu fiquei incomodado quando ele encostou no Bem-Mendes. Imagina o Bem-Mendes ali, falava, tira a mão de mim. Caraca, eu não teria a menor capacidade pra ser advogado. A menor capacidade. Mano, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Nossa, mano, eu amo o nosso Cristo salvador, Jesus Cristo. Pelo amor, mano, obrigado por eu trabalhar com isso aqui. Dá a minha casa, no meu computador, com um bando de nóia que por alguma razão me assiste. E me dá dinheiro e dá like na live, buscar a gente boa pra caramba. Muito obrigado, Jesus amado. Porque eu acho que se eu trabalhasse com qualquer outra coisa, eu estava preso. Caraca, mano, mano, na moral, meu sangue esquenta demais. Deve ser culpa da minha família, mano. Deve ser culpa da minha família, deve ser culpa da minha mãe. Minha mãe que é doida desse jeito. Aí, cara, meu sangue esquenta, eu nem tô lá. Eu nem tô lá. Esse vídeo tem mocota já. Eu assistindo, eu já fico... Tá ligado? Já, já quero, mano, tá ligado? Quero doidar já. Imagina se é eu lá, mano. Jesus amado. Calma, deixa eu respirar um pouco. Deixa eu tomar, tomar água aqui. Deixa eu respirar aqui, velho. Beleza, vamos lá. Você tentou fazer uma inspeção? Você pode vir aqui. Dá licença. O senhor tentou fazer uma inspeção? Não, não encosta em mim. O senhor tentou fazer uma inspeção? Isso é uma violação ética. O senhor tem que respeitar o consumidor. O senhor tem que respeitar o paciente. Ó a carinha dele. Ó a carinha dele. Tá com o sorrisinho debochado. Meu Deus do céu. Caramba, mano. Difícil, mano, você tentar resolver alguma coisa com uma pessoa que tá falando que a culpa é sua. E aí, você faz um monte de besteira. E aí, quando você fala, pô, você tá fazendo um bagulho que é uma besteira aqui, ele dá risada na sua cara. O senhor tem que respeitar, o senhor tem que respeitar o consumidor, o senhor tem que respeitar o paciente. Por que o senhor tá rindo? Riso, calha aqui? O senhor acha que calha, risinho aqui? Eu acho que é verdade. Eu só quero saber o que a empresa vai fazer. A situação, a gente tem uma situação aqui muito complicada, porque a gente passou... Vamos encerrar, vamos encerrar, a gente vai judicializar. Claro, acho que é o caminho. Já que a empresa não tem a... Não tem, ele não tem. Uma outra alternativa. É, isso que o senhor fez a gente falar. Eu quero deixar pontuado aqui para toda a audiência e para o pessoal que tá filmando ali. Claro. Eu me sinto realmente tocado por esse desrespeito. Por quê? Porque aqui tem um paciente e aqui tem um consumidor. Tem um corpo técnico aqui atrás que se estudaram corretamente, vão saber o que eu estou falando aqui. Você tem que respeitar o paciente e você tem que respeitar o consumidor. Mano, o Ben Mendes falou que ia finalizar a matéria ao minuto 37 e 30. Tá só na metade do vídeo. Inspeção auricular desta forma invasiva, como o senhor Paulo tentou fazer em um paciente aqui, na frente de todas as pessoas, não se faz isso. E como estudioso do tema, eu não posso concordar com isso. Se a empresa não tem mais o que fazer para o consumidor, não resta que eu faça o seguinte. Senhor Paulo, só vou ler o que eu estava preparado para ler aqui, porque olha só como é importante a gente respeitar as pessoas e a gente não subestimar a capacidade de ninguém. O que o senhor Edson falou provém da lei. Ele disse o seguinte, o artigo 18, parágrafo 3º, aliás, é o seguinte. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º desse artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. A gente está falando aqui de um produto essencial, certo? A alternativa da lei de lação do secundário, não basta, não basta, eu ainda não terminei de dizer, eu vou ouvir o senhor. Não terminei de dizer ainda. Você estava acabando a hora. Estamos acabando, mas eu vou ouvir o senhor, se eu quiser falar, até meio dia. Inclusive, eu devo ter passado de meio dia. Mas é importante dizer que é um produto essencial que nós estamos versando aqui. Claro. A Overtech não pode pegar um produto essencial e fazer, como vocês disseram aqui pelo corpo técnico, fazer apenas a substituição de um receptor, se isso comprometer a qualidade do serviço. Não compromete. E outro... Ele não consegue calar a boca, velho. Esse médico aqui, esse doutor aqui, ele deve ser o Taurus no chat aí, cara. Deve ser o Taurus, mano. O bicho não consegue calar a boca, mano. Da prerrogativa que confere o artigo. Vocês não podem pegar esse produto e ficar com esse produto em uma assistência técnica, uma vez que isso gera impacto direto na vida e na saúde do consumidor. O senhor não vai, então, a empresa não pretende devolver o valor pago? Não. Pois é. Tem que ficar claro nessa parte que ele falou. Pode vir para cá. Deixa o telefone com outra pessoa. Deixa a gente sempre filmar. Não, mas... Eu nem autorizei. Mas, então, a senhora não vai conversar comigo, porque para conversar com o jornalista, a reportagem está... Não, você já filmou, Ana. Isso. Para conversar com o jornalista, eu só vou conversar com quem puder aparecer diante das imagens. A senhora não vai poder aparecer? Mas, a senhora sempre foi me perguntar. Não, então... Não, a senhora foi convidada pelo seu gestor aqui. Ah, gente, faz o que vocês quiserem. A gente empresta o aparelho quando entra na assistência técnica. Ok. A gente teve um aparelho que ele devolveu porque ele não quis. Ele mesmo fez o... Sim, sim. É, mas... O próprio punho. Mas, sim, o texto é legal. Quando a gente tem a situação... Estou olhando. Não está, infelizmente, não está. Estou olhando. Está extremamente sensacionalista, está extremamente empautado. Inclusive, a gente vai saber que faz um boleto de ocorrência. Fala mais, não. O senhor quer fazer a palavra? O senhor quer fazer agora? Eu espero. Eu espero, inclusive. Só um minutinho, só um minutinho. Eu falei com o senhor do racial, o artigo 4 que passou 140. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, tendo os seus direitos a ação de omissão na forma da lei. O senhor está alegando aí, sem um documento do Inmetro, sem um laudo técnico, o senhor está alegando que eu estou quebrando a parede sem tudo isso. Sim, e não entregando o laudo. Mano, olha o tempo que eles ainda ficam nisso aqui, cara. Vamos ver aqui, eu vou pular um pouco, porque está até repetitivo, mano. Estou enjoado de olhar para a cara desse doutor Paulo aí. Colocar no meu ouvido, porque o senhor é um despreparado para lidar com deficiência, o senhor sabia disso? Por que vai pegar um aparelho auditivo e colocar no paciente rígido? Por que vai colocar no paciente rígido? Sei, sei disso. Sei disso. Por que eu estou perguntando ao senhor qual o sentido de colocar o aparelho auditivo em alguém que é rígido? O senhor, infelizmente, demonstra que eles se preparam para lidar com deficiência. Tá bom. O senhor fez uma inspeção auricular, o senhor está querendo colocar um aparelho auditivo em alguém que não tem pênalti. Vamos ver. Qual será o parâmetro? Se o senhor colocar o aparelho auditivo em mim, olha como o senhor está demonstrando um despreparo para lidar com pacientes. Tá, então aparentemente o doutor Paulo falou, não, quer que eu coloque o aparelho em você para você ver que funciona? Só que isso aí é a mesma coisa que você dá uma bengala para uma pessoa que não tem problema na perna, tá ligado? Você vai dar uma bengala para mim e aí vai mudar o que na minha vida? Eu não preciso de bengala, tá ligado? Você está querendo provar o bagulho com uma pessoa que não precisa. Olha como o senhor está demonstrando um despreparo para lidar com pacientes que têm algum grau de deficiência. Olha só, se o senhor pegar o aparelho auditivo e colocar em mim e falar alguma coisa, o que eu vou responder? Eu sou rígido, certo? Eu vou responder... Dá licença. Eu vou responder que eu estou ouvindo bem, certo? Eu não tenho perda auditiva. Se colocar no aparelho o aparelho em um paciente que tem perda auditiva... Tá bom, o senhor quer terminar? Eles não vão fazer absolutamente nada. Não, não. Entende? Pera, pera, pera. A empresa não vai prestar a... Fazer a... A gente diz que vocês estão negociados, né? É, não, mas está pegando a pessoa. A gente está... Vocês estão vendo como que meu pai está ali com dificuldade? Estão rindo deles. É, tá. Olha lá. Está todo mundo rindo deles. Estão rindo deles, né? Estão rindo deles, pode fazer o primeiro desprezo com meu pai. Para, para. Eu falei que você precisa controlar. Aqui. Vamos, vamos... Vamos terminar e vamos à justiça? Caramba, velho. Eu não sabia que essa mina era filha dele, mano. Eu não sabia. Eu tinha visto ela ali, mas eu achei que ela estava com o Brenda. Eu achei que ela era da equipe do... Do Ben Mendes, mano. Eu não sabia que ela era filha dele, velho. É, porque o carinha está de sorrisinho, né? Olha lá a carinha dele. A carinha dele. Ela está de sorrisinho, né? Olha lá. A outra moça aqui, a bela moça, está de sorrisinho. Está ligado? Estou falando nada contra a honra de vocês, não. Se quiser, mano, procure meus advogados lá também, tá? Só estou falando que vocês estão de sorrisinho num problema de um paciente que é claramente um deficiente auditivo, né? E na hora de resolver, vocês estão de sorrisinho. É só esse o meu ponto, né? Se vocês quiserem, vocês procurem meus advogados aí. Você precisa controlar. Aqui. Vamos, vamos, vamos terminar e vamos à justiça? Não, mas você vai chamar a polícia que ele está me acusando. Eu quero que ele... Eu chamo a minha vez. Tudo bem. Já chamou a minha vez por aqui? Vamos aguardar lá fora? Não, eu vou aguardar aqui dentro. O ponto, o ponto. Eu chamo a polícia? Aqui, só... Não, o telefone. A carinha. A carinha. Ela chama a polícia? Hum, então tá bom. Ela chama a polícia, tá ligado? Nossa, não, o telefone. Tem que processar, velho. Tá ligado aqui. Tem que processar, velho. Realmente. Que absurdo, velho. Vocês pegaram, né? Que absurdo, velho. Isso. Se você tem perda auditiva no estado de Minas Gerais... Quem tá falando? E vier a ouvir... Solano, eu tô precisando de uma viatura aqui. Pode ser... É, no barreiro. ...vão rir de você. É, na rua... De barra... O dia que eu paguei aqui... Eu não humilhei ninguém... E você tá me humilhando aqui. Você já passou do limite. Você não tá acima da lei, não. Eu acho que a filmagem é importante pra isso, né? Você não tá acima da lei, não. Deixa a viatura chegar, vamos dar um correndo. E como dá lá, desrespeito, não? É difícil de falar. A gente não tá ensinando de nada. Ah... Olha o climinha que fica. O senhor, o senhor Paulo, eu não gostaria de prosseguir em nenhum diálogo com o senhor, porque o nível de desrespeito até aqui, pra mim, foi suficiente. Os seus funcionários, bem como o senhor, rindo de uma situação como essa, pra mim, é suficiente pra eu não ter mais nenhum diálogo com o senhor e peço que o senhor me respeite. Sim. A gente tá sendo coadial antes de deixar os caras aqui, né? Faça o que o senhor quiser fazer. Eu gostaria muito, inclusive, que saia da reportagem. Faça o que o senhor quiser fazer. Vocês foram bem recebidos aqui. Faça o que o senhor quiser. Nossa, fomos super bem recebidos. A gente falou do problema do senhor. Você estava dando risada. Fomos muito, muito, muito bem, muito bem recebidos, viu? Uma hora e quarenta e cinco minutos depois. A polícia de Minas tá bem também, hein? Duas horas depois. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Pois não, senhor? Boa tarde, senhor. Tudo bem, senhor? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou Edson Nascimento, tenho 77 anos. Eu comprei um aparelho nessa empresa aqui. Celular? No passado. Não, aparelho auditivo. É um aparelho auditivo que eu tenho, de deficiência. E o aparelho não funcionou e toda vez que eu venho aqui, eles ficam enrolando, eu pego o aparelho. Agora, esse dono, esse senhor que é dono aqui, o Paulo, uns dois meses atrás, ele entrou em contato comigo e ele alegando que quem quebra o aparelho é eu. Ele, pra não respeitar a defesa do contribuidor e me devolver o dinheiro. O aparelho tá onde? Não, o aparelho. Um tá aqui com ele, não consigo, e o outro tá aqui estragado. Certo. Aí ele tá me acusando aqui pelo telefone, aí eu marquei com ele que vinha aqui, pra ele trazer um laudo pra mim, como eu tô quebrando o aparelho, não vou colocar. Aí chega aqui, não tem laudo, não tem laudo, e ele tá acusando a gente, ele e outra senhora aí, humilhando a gente aqui, me humilhando. Caraca, ele é pai de um sargento, mano. Ele é pai de um sargento, velho. Mano, a filha dele que tava aqui com ele é advogada e o outro é sargento. Só isso, ó. Ela tá lá na Dines. Certo. E ele humilhando a gente, na frente dos crimes, ele não tem respeito com nada. E eu queria fazer uma ocorrência contra ele, contra injúria racial, porque a lei mudou semana passada. É o artigo 140, preconceito envolvendo pessoa idosa com deficiência, qualifica injúria racial. A parlei, agora é essa. Eu queria que você fizesse uma ocorrência, eu ouvisse ele também. Tá bom, vamos fazer. Esse negócio é o papel de consumidor, né? Da Honda. Ronda do consumidor, isso. Isso eu tenho... Tá? Tá tudo certo. Vamos fazer a sua ocorrência aí. Muito obrigado. Isso eu tenho... Aqueles papéis do... Talvez seja importante, deixa eu ver. Com a qualificação do aparelho, né? É um produto WIDEX. Esses dois, só isso. É isso que dá. Aqui tá meu laudo. Tá. De deficiência auditiva. Aqui tá meu carnê de pagamento. Ligava pro filho logo. Pois é, mano. Pois é. 5, 7, 3? Isso. Estado civil do senhor? Casado. Casado. Em meados de que mês só adquiriu esse... 29 do 7 de 2022. O valor 9 mil reais. Mas é o que eu tava falando, rapaziada. Se ele chama o filho dele aí... Mano, a chance era do filho dele dar um socão na boca desse maluco aí, entendeu? Porque qual que é a parada? Porque é família, mano. Entendeu? Mano, com o seu pai. Se alguém faz isso com o seu pai, com a sua mãe... Mano, a chance... Não é de você manter a calma pra resolver. É de você dar um soco na boca de um cara que tá rindo do problema do seu pai e da sua mãe. Entendeu? Então ele vai chamar o filho dele aí e no ADESA ele nem falou pro filho dele o que que tá acontecendo. Porque o filho dele podia ir aí e quebrar esse cara na porrada. E aí ia ficar ruim pro filho dele, porque no ADESA o filho dele pede a patente de sargento, da mó B.O. legal, entendeu? Em... Em... Meu carneiro. 10 de 9 mil. De 900 reais. Divididos... Em 10? 10 vezes. É, 10 vezes. Marca do... Isso. O IDEX. Marca do aparelho. O IDEX. O IDEX. O IDEX. O IDEX. Aparelho auditivo beyond. Acontece que o referido aparelho... É. Desde quando eu comprei não funcionava. O aparelho não funcionou, né? Não funcionava corretamente. Normalmente não. Não, funcionava mais precariamente. Principalmente o lado direito não funcionava de jeito nenhum. Pô, senhor. Cara, deixa eu só ver aqui se vai ter mais alguma coisa. Não, não teve. Eles finalizaram, conversaram com a polícia ali. Eu só quero ver os comentários desse vídeo aqui. Poucas vezes eu vi um idoso tão lúcido, bem informado e com boa dicção como esse senhor. E 77 anos, tá? Com a presença da imprensa, agiram assim. Imagina com o consumidor sozinho. Parabéns ao bem e toda a equipe. O choro de uma filha e o consolo de um pai diante da humilhação. Parte o meu coração. Espero que tenham dado certo pra esse senhor. Caramba, mano. Eu achei que alguém estaria falando alguma coisa da empresa, mas não, né? Vergonhoso. Eu nem conheço a empresa, mas fiquei profundamente empregado pela situação. Trate bem nossos idosos. Cara, isso que é complicado, né, mano? O que o cara falou ali no comentário ali é bem verdade, mano. Fico bem Mendes aí, fico com câmera pra todo lado. Os caras tão falando isso? Vamos ver os mais recentes. Caramba, 14 mil comentários. Tô adorando esse barraco. Pela primeira vez eu vejo um empresário respondendo com clareza, paciência e respeito. Gosto muito do... QUÊ? Tô adorando esse barraco. Pela primeira vez eu vejo um empresário respondendo com clareza, paciência e respeito. Gosto muito do programa, porém dessa vez tô ao lado do empresário. Essa deve ser uma b... Que ele come toda noite ali na esquina ali da... 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 Do cara. Vai se fuder, mano. Aí se fuder, com clareza, paciência e respeito, o cara tava rindo. Ele tava rindo. Muito respeitoso ele ri de um idoso mesmo. É muito respeitoso. Nossa. É... É uma aula de respeito. Uma aula de respeito. Eu espero muito que no seu enterro as pessoas estejam rindo também. Como um sinal de respeito, tá? Pelo amor de Deus, cara. Que loucura. E se achou ruim, manda um salve aí, cara. Manda um salve nos meus advogados aí. Você já reparou que tem vários vídeos aqui no canal com comentários de vários dias antes do vídeo ser postado? É porque esse é um dos benefícios de você ser membro aqui do canal. Se tornando membro aqui no canal, você tem acesso a vários vídeos e shorts antecipadamente. Sim, você pode assistir os vídeos dias antes dele ser postado aqui no canal. Além de você ganhar um cargo exclusivo do nosso Discord e emotes pra você usar tanto nos comentários quanto no chat ao vivo. Falando em ao vivo, você também tem acesso a todas as lives, inclusive as antigas, completas, sem corte nenhum. E o mais da hora disso tudo é que eu sigo todos os membros no Instagram. Sem sacanagem, pra você que já é membro ou acabou de se tornar membro, é só você entrar no canal, procurar a aba Comunidade e lá tem uma publicação exclusiva pra você deixar o arroba do seu Instagram. Você deixar no seu Instagram lá e eu te sigo na hora. Então quem quiser fortalecer aqui no canal e ter todos esses benefícios, vira membro aí. E se você estiver um tempinho sobrando aí, clique em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado. Eles tão muito da hora.